Eu nasci em Lisboa Pai me criei no Alentejo A minha mãe Antigiana Ai, o meu pai do Ribatejo Ai, ai, minha família Sempre que passam por mim Vindes não me conhecerem Passas com outro ao lado Ai, tu não vês me sofrer Ai, tu não vês me sofrer E eu me pergunto Que estrela será minha? Qual o caminho me guia Para a luz que me ilumina Que estrela será minha? Amém